E aí pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL, seja bem-vindo mesmo e hoje a gente vai falar de cartão de crédito, como que você consegue fazer um cartão de crédito sem burocracia nenhuma, uma coisa bem rápida e simples, questão de 5 minutos você consegue fazer um cartão de crédito aí, tá? Então fica comigo até o final, se inscreve no canal, deixa o seu like aí que é extremamente importante, compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você gosta, tá bom? Bom, hoje em dia, quem não gosta e quem não precisa de um cartão de crédito? Afinal de contas, cartão de crédito também é dinheiro, afinal de contas você vai gastar e no final do mês você tem que pagar, é verdade, mas muita gente aí fica na dúvida, será que eu tenho que ir no banco para fazer cartão de crédito? Será que eu tenho que entrar em contato com o call center para estar fazendo cartão de crédito? Será que existe alguma forma, um chat, alguma forma de fazer um cartão de crédito? Calma gente, é tudo muito simples, tá? Não tem burocracia nenhuma, tá? Esse cartão de crédito aqui, eu fiz ele em 5 minutos na internet, tá? Não só esse aqui, como outros, tá? Ele não dura em torno de 5 minutos, tá? Magazine Luiza, não vou mostrar aqui para vocês aqui para não aparecer aqui os dados do cartão, tá gente? O PAN, tá? Você não precisa ter a conta no cartão PAN, você só precisa escolher a função só cartão de crédito, você não precisa nem ter o PAN, a conta PAN, tá? O outro também que eu fiz, tá? Foi baixando o aplicativo no Play Store, que é o Digio, tá? Muito bacana o Digio, gosto bastante, tá? O outro que eu fiz também foi do Nubank, tá? Nubank também foi muito rápido, assim, tá? Só que eu não gostei, foi do Limite, tá? O Inter, o Inter é sensacional, esse banco é sensacional, gente O Inter, tá? E o Santander tá aqui, mas o Santander tem a numeração dele, eu não vou mostrar então não, tá gente? Mas enfim, esses cartões de crédito foram feitos sem burocracia nenhuma, tá? Foram feitos dentro de 5 minutos cada um deles, tá? Bom, claro que você precisa ter um nome limpo, se você não tem um nome limpo, não tem como você fazer o cartão de crédito, tá? Ok? A primeira coisa que a prestadora de serviço do cartão de crédito vai pesquisar é se você tem um nome limpo, tá? Se você tem um nome limpo, beleza, ponto positivo. Mas também não adianta ter só o nome limpo e você não ter feito tantas compras com o seu CPF, tá? Porque quando você faz compras com o seu CPF, gera pontos, tá? Que é o score que você tem, tá? Então se você tiver o nome limpo, mas o score muito baixo, tá? Aí pode ser que você consiga o cartão. Mas se você tiver o score alto, aí já é um ponto a favor pra você, é um ponto positivo aí pra você, tá? O único cartão aqui, gente, deixa eu mencionar pra vocês aqui que eu tive uma certa dificuldade pra fazer mesmo, foi o Digio. Esse cartão eu tive uma certa dificuldade pra fazer, tá? Eu não sei o porquê. Todos os outros, eu fui aprovado até muito rápido, mas o Digio eu tive uma certa dificuldade pra tá fazendo ele, tá? Então esse cartão eu considero ele como um cartão difícil. Eu fiquei quase um ano tentando fazer esse cartão, entendeu? Mas valeu a pena, tá? Consegui fazer ele, ok? Já o Nubank, eu... O pessoal fala demais do Nubank, que o Nubank é isso, que o Nubank é aquilo, que o limite é isso, meu limite de 50 reais que eles me deram, me deram o limite de 50 reais com o cartão Nubank. O roxinho, né? Todo mundo gosta e tudo. Aí me deram o limite de 50 reais. Nubank. Passou um ano que eu tinha o cartão, eles aumentaram o meu limite pra mais 350, total 400 reais de limite. Eu já tô com o cartão uns dois anos ou mais, nunca mais aumentou o limite do meu cartão. O que que acontece? Eu tinha tudo voltado pro Nubank. Qualquer coisa que eu ia fazer, eu usava o Nubank. Até comprar pão, usava o Nubank. Tudo. Salário caindo no Nubank, tudo. Só que eu vi que eu não tava tendo benefício nenhum com o Nubank. Então, eu migrei pro Inter, tá? O Inter, eu acho que... Na minha opinião, tá? Não tô aqui pra discutir banco não, tá, gente? Na minha opinião, o Inter é um banco que ele te dá mais condições do que o próprio Nubank, tá? Mas não vamos falar de banco não, vamos falar de cartão de crédito, tá? Tá, vamos lá, gente. Como é que eu fiz esse cartão? Deixa eu falar pra vocês como é que foi. Eu fui lá no próprio Google, digitei, fazer cartão do Magazine Luiza. Preenchi a proposta, o formular, enviei. No mesmo dia, dentro de 40 minutos depois, falou que minha proposta foi aprovada, tá? É... Fiz com o Credicard também a mesma coisa. Joguei no Google como fazer cartão de... Como fazer cartão Credicard Zero. Fiz o cartão Credicard Zero. Coloquei lá no Google esse negócio. Preenchi a proposta, enviei, passou... O Credicard demorou... Demorou uns três dias. Aí chegou a proposta pra mim falando que eu estava aprovado. O Banco Santander é na hora. O Banco Santander eu fui lá e coloquei... Tava navegando pelo... Pelo Insta. Aí apareceu uma propaganda falando assim pra fazer o cartão SX Santander, né? E tudo. Fui lá, coloquei... E preenchi a proposta. Na mesma hora falou, cartão aprovado. Parabéns, o cartão foi aprovado, tá? O Pan também foi a mesma coisa. Na mesma hora, o Pan me aprovou. Tudo certinho, tá? O Digio, baixei o aplicativo no meu smartphone. Tentei um ano. Depois de um ano que foi liberado. O Nubank foi a mesma coisa. Baixei o aplicativo, abri a conta. Tentei fazer o cartão de crédito. Não consegui. Umas duas vezes ou mais eu não consegui. Depois eles me aprovaram com limite de R$50,00. Aumentou pra mais R$350,00 e ficou R$400,00, tá? E assim por diante, tá, gente? O que eu quero dizer, assim, é que foi dessa forma que eu consegui fazer os cartões, tá? É só ir lá no Google e eu digitei. Fazer cartão Crash Car Zero. Preenchei a proposta, enviei e foi aprovado. Magazine Luiza foi a mesma coisa. Fazer cartão Magazine Luiza. Preenchei a proposta, mandei e foi aprovado. Então, assim, é muito fácil, tá? Se você tem o nome limpo, as portas se abrem mais fáceis pra você. Agora, se você tá com o nome sujo, fica um pouquinho mais pesado, tá? Mas se você tiver um score legal aí, tá? Não precisa nem ter um score tão legal não, tá? Se você tiver um score aí de regular, já tá bom, tá? E tudo. E que você já consegue tá fazendo aí o seu cartão de crédito, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado de certa forma. Se eu ajudei, deixe o seu like aí, se inscreve no canal, tá? É extremamente importante, tá bom? Até o próximo vídeo.